De volta mais uma semana de gravações, mais uma semana de vídeo aqui pra esse canal também E mais uma semana de mais informação, né? Então tem muita coisa aqui hoje, como eu sempre falo, mas é muita coisa mesmo, é verdade Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, eu tô melhor ainda porque aqui, onde eu moro, aqui em Goiânia, tava fazendo frio Frio, gente, frio, olha que coisa maravilhosa, eu tô de blusa de frio Nos últimos vídeos assim, nos vídeos anteriores, se eu tivesse gravando com uma blusa dessa aqui Eu estaria transpirando de suor, porque aqui faz muito calor Tanto que tava fazendo frio ontem, o dia inteiro passou fazendo frio Hoje também está fazendo até que um frio assim, agora de início do dia Mas já tá parecendo aquele sol que eu estou morrendo de raiva, né? O céu tá limpo, não tem uma nuvem, ou seja, vai voltar a fazer calor nesse negócio Hoje eu vim falar aqui pra vocês sobre mais vazamentos que saíram nas gravações de The Walking Dead Sim, não para de sair, eu não paro de achar também Não paro de procurar aqui pra vocês, pra atualizar vocês, que eu vejo que vocês gostam muito E hoje a gente tem algumas fotos dos atores comemorando o aniversário do Carrie Payton Lá em Atlanta, em algum lugar na cidade Tem também mais vazamento de gravação à noite, que teve nos estúdios E tem também mais vazamentos de imagens novas das reformas lá de Alexandria Tem imagem novíssima lá de Alexandria, lá do set, lá onde fica Alexandria Que tem coisa muito louca a se especular, assim, interessante Então eu já queria pedir que você clicasse no like, clicasse no joinha Que vai me ajudar demais na divulgação E não custa nada, tem gente que sai do vídeo assim, antes de terminar e tal e não clica E se inscreve no canal aí também, pra você não perder nenhum vídeo Porque aqui agora é vídeo quase todo dia, entendeu? Aqui agora o negócio é bruto E vamos começar com isso aqui Primeiramente, não sei se você assistiu o meu vídeo anterior de atualizações Mas nele eu contei que, se eu não me engano, na quinta ou na quarta-feira da semana passada Foi o aniversário de Carrie Payton Eu acho que foi na quarta, assim Carrie Payton, que é o ator que faz o Rei Ezequiel, né? No The Walking Dead E alguns dias depois de eu fazer aquele vídeo Vazaram algumas imagens deles comemorando Tem essa imagem que tá aparecendo aí na tela pra vocês Que o Seth Gillian, né? Que faz o Padre Gabriel Postou lá no Twitter Celebrando o aniversário do Rei com Jesus Parabéns de novo, Carrie Payton, né? Ele até satirizou o nome dos personagens mesmo no The Walking Dead A Poliana McIntosh também, que faz a Anna, né? Vulgo Jadius no The Walking Dead Postou também na imagem que tem ela Tem o Jesus Tem o Rei Ezequiel Tem o Jerry ali, que também faz o Jerry Aquele pessoal também ali que participa dos Salvadores O que faz o Siddiq E tem alguns outros ali que estão sendo especulados como personagens novos Que até então a gente não sabe A mais localização ali seria Skyline Park Atlanta, né? E assim, acaba que não é informação tão relevante Mas tem gente que gosta desse tipo de atualização Mas vamos continuar agora com as atualizações sobre gravações Sobre report de gravações, né? Sobre vazamento de coisa que teve lá sendo gravada Por enquanto ainda, infelizmente, eles estão gravando nos estúdios As últimas gravações, como eu tinha falado no vídeo anterior Continuam e permanecem sendo no estúdio Mas a gente tem alguns stories, algumas coisas mesmo que embaçadas Como tá aparecendo aí na tela De o pessoal da produção, né? Que tá gravando e tudo mais Postando como que tá lá e tudo mais E nessa imagem aí na tela Era o momento do fim da gravação de madrugada E que aparentemente foi a 1h25 da manhã que eles acabaram de gravar Então o clima de gravação, o ritmo foi pesado Eles andam fazendo também muita gravação à noite, né? Só espero assim que seja um tipo de gravação Que dê pra ver muito bem Porque teve muita gente que reclamou, né? Dos últimos episódios mais escuros Que não deu pra ver muita coisa É, mas eu acho muito mimimi também Tem que saber fazer a fotografia do negócio A nossa fotografia que eu digo é a imagem É o jogo de luz, é a iluminação Mas eu não acho que aquelas imagens anteriores ali Dos outros episódios tenham me atrapalhado a assistir, não Seguinte Como quase todo vídeo meu Tô interrompendo aqui Pra mostrar pra vocês mais uma coisa Que saiu no momento que eu tava editando o vídeo É, sai coisa demais, estranho Que é um trecho de um vídeo de um youtuber Que se eu não me engano é francês Que ele tava lá em Atlanta Durante aquelas gravações do primeiro episódio da 9ª temporada Lá no centro de Atlanta E ele gravou em altíssima qualidade Com a câmera muito boa Alguns trechos das gravações No caso ele tinha colocado só algumas músicas Até por isso eu tô comentando em cima do vídeo aqui Mas nesse momento das gravações aí Dá pra ver o pessoal gravando O Rick e o Michonne correndo em cima do cavalo Os zumbis sendo gravados aí A horda E o pessoal andando Tudo de boa, tranquilo Além disso, o pessoal da figuração também Andando, passando e tudo mais O pessoal que fez o zumbi Tem um carinha com a máscara também E mais algumas cenas do Rick e da Michonne também E agora, depois disso tudo Vamos ao que interessa, né? Por que que você veio pra esse vídeo? O que que tá aí no título? E assim, particularmente É o tipo de vazamento que quando tem É o que eu mais gosto Porque eu já fui lá Eu já vi isso E é o tipo de vazamento que mais me empolga Pra poder voltar lá nesses locais de gravação No The Walking Dead e mostrar pra vocês Essa mudança de cenário E essas coisas E assim, eu espero do fundo do meu coração Que essas gravações vão logo Pra Alexandria Que essas reformas acabam logo E eu acho também que tá chegando Então a gente espera que essa semana tenha logo Mas voltando às imagens A primeira imagem que a gente tem aqui É essa dos alguns trabalhadores Do pessoal que tá trabalhando na produção Mexendo lá É aquela imagem clássica, né? De Alexandria Dos muros ali E nessa imagem A gente já tem uma revelação muito importante Muito louca Que é a ampliação dos muros de Alexandria Sim Se você não percebeu nessa imagem Eu vou te explicar Na vida real No caso Sempre os muros de Alexandria Foram só até o rumo dessa ruazinha aí De onde esse carro vem Sempre foi ali Lá onde tá Lá longe Aqueles carrinhos lá no fundo Sempre foi até ali E essa outra parte E aquela parte Que o pessoal da produção Sempre estacionava suas vans Sempre estacionava seus trailers E essas coisas Subia aqueles guindastes Pra poder filmar Alexandria por cima Assim como eles estavam posicionados Quando eu fui lá ver as gravações E no caso Agora tem muro lá Tá fechado Ou seja Alexandria está aumentada de tamanho Alexandria Eles aumentaram Alexandria de tamanho As outras imagens Que a gente tem aqui São referente A reforma das casas A gente tem aí Do lado de fora Lá de Alexandria Dos muros Essa parte dos muros novos Aí E um pedaço de telhado jogado A gente tem pedaço de telhados Mais velhos jogados ali E que penso eu Que são aqueles telhados antigos Que eram das casas Na época que o Niga Atacou e destruiu Pegou fogo E eles pegaram e tiraram E trocaram por telhados novos Porque Alexandria Caso você não se lembre Ou não saiba Não viu o vídeo que eu fiz Ela está sendo toda renovada Mas além disso Esses telhados Eles parecem assim De algum outro lugar também Então eu não sei ao certo Se podem ser Uma parte daqueles telhados Que tiraram Ou se também Vão ser telhados novos Pra alguma outra construção Porque tem parte de construção Parte de madeira ali A ser construída Além disso Tem aquela imagenzinha De quem está passando ali A pé do lado de fora De Alexandria Pode ver Que é da igreja A igreja sendo reformada Assim como eu tinha falado antes Mas aparentemente Ela já está mais avançada Na reforma Você pode ver que a parte De cima dela toda ali Já está bem modificada Bem mais novinha Só que eles estão terminando Ali a parte do telhado Anexa e a torre ali Agora a gente vai Para a melhor imagem Que eu guardei O melhor para o final É assim Isso aqui está muito louco Muito diferente Eu achei muito interessante Essa imagem que está aparecendo Ali na tela É do lado Do portão principal De Alexandria Lá na entrada Sabe Você está entrando Aqui em Alexandria É que do lado Tinha umas casinhas velhas Meio antigas Que tinham sido destruídas E tudo mais Que até num vídeo Que um carinha sobrevoou Alexandria de drone Há um mês atrás Eu analisei Que eles estavam querendo Construir uma coisa nova Que eles tinham derrubado Aquela casa antiga Que tinha lá destruída Aquelas coisas E estavam construindo Coisa nova lá E foi isso que se confirmou Eles construíram ali Como se fosse um stand De armas Um local para treinamento Creio eu E isso fica do lado De fora dos muros De Alexandria Do lado da entrada Lá mesmo Assim Eu posso estar enganado Quanto a esse stand De armas De treinamento Pode ser outra coisa Mas é o que me pareceu Ali a gente tem Umas toras de madeira Ali com uns espetos De madeira Como se fossem Algumas lanças Creio eu Que para barrar zumbi Também Ou para fazer alguma coisa Que eu não consigo entender E ali a gente tem Um pedaço de casa antigo Ali de fundo Que ela está com Um pedaço de madeira Fechando ela Essa casa Aparentemente é de alguns Tijolos de concreto Ela está em toda Envelhecida Ela deve ter sido construída Agora Mas eles envelheceram É claro Para poder dar aquele Ar de The Walking Dead E além disso Tem uma mini torre Um mini posto ali Que dá para a pessoa Ver alguma coisa de cima Eu achei bem baixo Isso Não sei se Como é que se aplica Isso aí E assim O que eu acho interessante É que esse pessoal Do The Spoiling Dead Fans Esse pessoal que vaza Coisa Eles chegam lá perto Do portão de Alexandria Numa tranquilidade E eu fico impressionado Porque a gente não pode chegar perto Assim desse tanto Por isso que eu acho interessante Mostrar esses vazamentos Aqui para vocês Que eles conseguem Imagens assim Valiosíssimas Porque essa imagem aqui Eu duvido muito Que tenha saído Em pelo menos Uns dois locais Na internet No Youtube Então eu estou trabalhando Ao máximo Para buscar o melhor Conteúdo exclusivo Para vocês Sobre as gravações E eu espero Que vocês estejam gostando Muito Então se escreve Nos comentários O que você achou Dessas imagens O que você achou Desse possível Stand de armas Essas coisas Que eles construíram Lá do lado de fora Dos muros Do lado do portão De entrada E coloca aí Como eu sempre falo Coisa que a gente não viu O que vocês observaram Observações de vocês Então eu queria pedir Que você já deixasse o like E clicasse no joinha Que vai me ajudar demais Na divulgação Se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo Porque agora é vídeo quase todo dia Segue a gente nas redes sociais Todas as redes sociais Estão embaixo na descrição E coloca aí nos comentários O que vocês tem de ideia de vídeo Alguma coisa assim relacionada E é isso aí Um abraço Fui O que vocês tem de ideia de vídeo Obrigado.